Eu tô em dívida com o aparelho. Ótimo. Então vamos pra festa. Olha, eu vou pra corrida, mas não pra festa. Odeio multidões. Não seja egoísta, Rototo. Disseram pra todos os participantes irem. Eu estou acertando as coisas com ele. Quando eu terminar, vou lidar com o resto de vocês. Até então, disputem entre si. É porque é um evento importante. Tem os vips da Big Boss, os patrocinadores das equipes, o jornal e os políticos também estão aqui. É sério? Bem-vindo. Ok, muito obrigado. Entediado? Sim, não me dou bem com formalidades. Você quer ir embora? Eu não posso fazer isso. Gil, a serpente. Essa é uma tatuagem famosa entre os foras da lei. É a marca registrada do Gil. Gil, aguenta aí que eu vou resolver essa parada. Mas senhor, é muito perigoso. A corrida começa amanhã. Eu tenho uma coisa muito importante pra fazer. Tudo bem. Mas a gente sai à meia-noite. Vamos chegar na cidade primeiro e aí vamos nos dispersar. Não mesmo! Oi, desculpa por ter sumido mais cedo. Hã? É que...